O Galeciano irá festejar O Galo vem homenagear Viva João Quilo, salve Chicó Que até no Galo tentou dar um nó A pedra do reino é frevo esse ano E hoje o Galo canta praiano Meu Carnaval é festa e alegria Nas ruas ladeiras, seguindo a folia Meu Carnaval no Galo esse ano É frevo no alto do reino de ariano Meu Carnaval é festa e alegria Nas ruas ladeiras, seguindo a folia Meu Carnaval no Galo esse ano É frevo no alto do reino de ariano O Galo esse ano irá festejar A estrela de Itateroa Que contou em prosa e verso Todo o universo de nossa cultura popular Que criou o armorial Até no Carnaval o Galo vem homenagear Viva João Quilo, salve Chicó Que até no Galo tentou dar um nó A pedra do reino é frevo esse ano E hoje o Galo canta praiano Meu Carnaval é festa e alegria Nas ruas ladeiras, seguindo a folia Meu Carnaval no Galo esse ano É frevo no alto do reino de ariano É frevo no alto do reino de ariano Meu Carnaval é festa e alegria Nas ruas ladeiras, seguindo a folia Meu Carnaval no Galo esse ano É frevo no alto do reino de ariano Viva João Quilo, salve Chicó Que até no Galo tentou dar um nó A pedra do reino é frevo esse ano E hoje o Galo canta praiano Meu Carnaval é festa e alegria Nas ruas ladeiras, seguindo a folia Meu Carnaval no Galo esse ano É frevo no alto do reino de ariano Eu te amo Meu Carnaval é festa e alegria Eu te amo Tem um monte de vida Eu te amo Eu te amo Obrigado.